Coritias fez o balacete, que se não tem nenhum campeão por perto Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar Eu não faço em briga, você pode amecer a vontade de me ligar O Brasil não faz sentido, você pode obedecer a população do país.